Estreia agora o Daniel Motors, Casa Mário. Paulo, hoje o que a Casa Mário oferece para o cliente? Hoje, Wagner, a gente oferece todas as marcas de pneus importadas, nacionais, de alta performance. Os nossos serviços, os principais serviços nossos são balanceamento, alinhamento e direção em 3D, troca de óleo, serviço de suspensão, serviços de freio e também ar-condicionado. Olha, você encontra alta tecnologia aqui, mas mais que isso, o que é legal é ver o pessoal atendendo o cuidado que você oferece para o cliente. Justamente, Wagner. Os nossos profissionais são treinados para cuidar da segurança do veículo, que você saia aqui com o carro em estado de segurança perfeito e para que você rode com tranquilidade com a sua família e com você dentro do carro. Endereço e telefone. Avenida Jundiaí, 1386-4586-7897. 55 anos no mercado, Casa Mário.